Mercado Agrícola As cotações internas do arroz dispararam, fazendo com que o consumidor já não encontre aquele arrozinho em promoção nas gôndolas tão facilmente. O reflexo já está sendo sentido em todo o Brasil. De acordo com o consultor Vlamir Brandalize, há pouca pressão de oferta e o que o mercado demonstra é que virá mais alta por aí. O produtor está atento ao momento para negociar com os melhores valores possíveis o seu produto. Brandalize explica um pouco mais a tendência do mercado do arroz para os próximos dias. Temos o arroz em alta na semana, as cotações subindo em todo o Brasil. Mercado gaúcho variando de R$ 85 a R$ 92, R$ 93. Indicativos de arroz nobre na faixa litorânea gaúcha até R$ 95 com prazinho. Arroz aí nos estados centrais, arroz acima de R$ 100 já no Mato Grosso, acima de R$ 105 na região de Tocantins. Mercado firme, pouca pressão de oferta vai se mantendo firme no mercado do arroz. Obriga as indústrias a puxarem os valores do fardo. Fardo também puxado para cima, variando de R$ 95 a R$ 145 um fardo, sendo que no varejo também sumiram as promoções. Aquele arroz de R$ 3 ou menos já desapareceu. O pessoal já não tem como girar, porque o valor do arroz em casca subiu e vai subir mais, aparenta as indicações que vêm do setor produtivo. Continua exportando, continua embarcando, e isso dá fôlego para dar liquidez ao produtor. E o produtor tentando níveis maiores no arroz em casca, que obriga a indústria a puxar um pouco mais o arroz. Sendo que nesse momento nós temos os dados da SESECS, no acumulado de janeiro até agora, no arroz em casca são 907.500 toneladas embarcadas. E o arroz beneficiado de janeiro até agora, 695.800 toneladas embarcadas. Ou seja, já estamos aí acima de 1.900.000 toneladas praticamente no acumulado da exportação do complexo no arroz na base casca. Vamos parar com o histórico de exportação de arroz também. E isso vai trazendo pressão de alta na gôndola, as grandes promoções agora na faixa de 15,80, 16 reais, as marcas nobres de 25 a 30, mercado do arroz reagindo, e tem fôlego para subir mais. Pressão de alta vai vir aí. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he! E agora, aquele convite especial para você ser parceiro do Paracato Rural. De três maneiras. Primeiro, você pode seguir as nossas redes sociais. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracato Rural. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, outros aplicativos de podcast e também temos o nosso site, paracatogural.com. Se possível, siga, acompanhe o nosso conteúdo em todas essas plataformas. Dois, curta, comente, salve, compartilhe as nossas publicações, marque os seus amigos, comente os nossos vídeos, os posts e os áudios. E três, se você puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix ou seja patrocinador anunciando a sua empresa aqui no nosso site, nas nossas redes sociais. Se estiver próximo ao Paracato, também anuncie o nosso programa da Rádio Boa Vista FM. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e informações do agronegócio brasileiro. E a gente tem vários projetos para 2023, viu? Aguarde que vem novidade por aí. Um grande abraço, então, a todos vocês que nos acompanham nas nossas mídias online, pela TV Milagro e pela Rádio Boa Vista FM. Paracato Rural fica por aqui com um grande abraço a todos vocês. Nosso muito obrigado. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Creia nisso. Até o próximo encontro. Que Deus, que está acima de tudo e todos, te abençoe. Tchau, tchau. Paula, te amo. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo, as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural Tchau, tchau. Tchau, tchau.